Imagine a gente vivendo um conto de fadas Sem trânsito, sem correria, nem hora marcada Uma redim, nossa varanda virada pro nada Só nós dois no céu e uma noite estrelada Vamos morar numa casinha no interior No quintal a gente planta um pé de amor E rega ele todo dia Por toda a vida é só colher os frutos desse amor